Lembrando, galera, que agora eu tenho um projeto pra falar sobre a NBA, o Basquete Bar. Temos notícias, podcast e tudo que vocês gostam aí sobre a melhor liga de basquete do mundo. Links na descrição. Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota e eu estou com novidades do NBA 2K20. Finalmente o 2K20 já vai sair, cara. Mano, parece que foi ontem o lançamento do 2K19, mas o 2K20 vai sair já no dia 6 de setembro. Estamos aí há 30 dias do jogo praticamente e o lançamento está muito perto de acontecer. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas novidades e rumores do NBA 2K20, certo? Como são bastante coisas e as coisas meio que acumularam, eu vou falar rapidinho e eu espero não me atrapalhar comentando com vocês. Se vocês quiserem saber coisas de forma mais detalhada, quais lá no meu Twitter que eu estou comentando o 2K20 todos os dias. Link na descrição. Vamos lá. Lançamento do jogo no dia 6 de setembro. Como vocês podem ver. E essas são as versões do game. Temos a versão aqui normal, com o Anthony Davis na capa, com 5 mil de VC, a camisa e outros itens aí que você ganha. Na versão digital deluxe, temos 35 mil VC, a camisa, alguns pacotes de My Team, skill boost e a carta do Anthony Davis Safira aí. E essa Legend Edition, essa é pra quem tem bala na agulha, essa é a mais cara do jogo, com 100 mil de VC. Esse dinheiro aqui embaixo, 50 mil, 10 e 5, são dinheiros do My Team, tá? Aqui, quem comprar essa versão mais cara do Dwayne Wade também ganha essas roupas aqui e os tênis aí dele, certo? E tem também cartas aqui do My Team Bush e duas cartas aqui do My Team, do Dwayne Wade e do Anthony Davis. Então, lançamento no dia 6 de setembro, certo? Seguindo. Temos então... Cadê? Passa aí. Não vai passar. Dá humildade. Deixa eu ver aqui. Vamos, PC. Boa, PC. Boa, PC. Bom, nós temos aqui, ó... Esse foi o primeiro, se eu não me engano, o primeiro teaser do Tio K20 que a Tio K postou no Instagram, tá? Uma rede cortada. Lembra alguma coisa pra vocês, essa rede cortada? Não? Bom, se você não sabe o que significa, daqui a pouco você vai entender. Uma rede cortada aí que fica em loop, né? Balançando. E aí, seguindo. Eles postaram isso aqui, ó... Que seriam papéis picados, voando. Nós temos aqui, ó... Aqueles óculos de proteção que a galera usa quando tá comemorando o título. Um trem passando lá atrás. E uma quadra aqui, ó... De basquete. O que parece ser aqui, talvez, Nova York, né? É o que me lembra aqui, na verdade. Próximo. Aí nós temos a capa revelada. Anthony Davis. Tudo isso a Tio K fez no Instagram. E se você prestar atenção, nós temos alguns easter eggs aqui nessa capa. Como sempre, né? Todos os anos a Tio K sempre bota indicações na capa do que vai ter no jogo. E vocês vão entender mais pra frente, certo? Papéis picados. Trem passando lá atrás. Vamos avançar. Esse, então, foi o teaser da capa do Dwayne Wade, né? Eles lançaram esse raio primeiro. Que parece ser ali... Tem uns coqueiros ali atrás. A areia. E aí, no próximo trailer. Já foi esse aqui, que é um pouco mais sugestivo, né? Tem os banners aqui do Miami aqui atrás. A areia. Next. O nome do filho do Dwayne Wade escrevendo aqui, ó. Zaire, tá vendo? O Wade. E, então, a capa revelada do Dwayne Wade. Essa capa é muito bonita. Diga-se de passagem. Certo? Então, nós temos aqui a capa oficial do jogo. Digital Deluxe. Como vocês podem ver, nós temos aqui algumas coisas engraçadinhas. Vocês perceberam? Vou até voltar aqui pra vocês verem, ó. Que o efeito aqui é papel picado, né? Dá pra perceber que é papel picado e efeito aqui. Então, quando a gente chega na capa, a gente percebe que o papel picado continua. Certo? E nós temos aqui, olha o detalhe. Um protetor de olhos aqui, que a galera usa quando tá comemorando o título, né? E outra coisa muito engraçada, que pouca gente notou, é que nós temos a rede cortada aqui. O que é uma rede cortada, Jota? No college, né? No basquete universitário americano, quando um time é campeão, eles costumam cortar a rede e levar pra casa, né? Doar pedaço da rede, assim, do grande jogo, como memória daquela vitória, né? Nós temos aqui, inclusive, a escada que mostra bem isso. E se vocês vão lembrar, produção, bota aí. Teve uma capa, não lembro, acho que foi do 2K16, né? Que teve, o college também teve o basquete universitário no jogo e tinha essa escada, o Anthony Davis e a rede sendo cortada na capa. Então isso indica pra gente que é muito provável que tenha o basquete universitário no 2K20, beleza? É provável, não é garantia, pode não ter. Mas, com esses aqui, essas indicações, a escada e a rede cortada, parece que nós teremos o basquete universitário. E, além disso, nós temos aqui, ó, a placa do draft. Tá bem no cantinho, só pra quem realmente presta atenção nos detalhes. A placa do draft aqui, nós temos, então, o nome do Anthony Davis e o time que o draftou, né? Bom, será que é a volta do draft confirmada? Eu espero que sim, cara. Tô querendo muito que o draft volte. Próxima capa é a mesma capa, só que com outra cor, que essa é a versão normal e essa é a versão deluxo, né? Deluxe? Deluxe? Então nós temos a capa aqui que não tem muito o que ver. Ela traz a parada cortada, a rede cortada, a escadinha. Bom, essa é a versão do Wade e o principal detalhe da versão do Wade é o Zaire, né? O Zaire Wade, que tá escrito aqui. Eu não sei se é assim que pronuncia, Zaire Wade. Será que é assim que pronuncia o nome dele? Espero que seja, né? Não quero errar no nome do mito aí. Filho do Dwayne Wade, ó. Escrito Next, né? E o nome dele aqui na areia. E eu vou lembrar vocês que o filho do Dwayne Wade está no High School, né? Então será que nós temos o High School e o College de volta? Quer dizer, o ensino médio e o basquete universitário de volta, será? Pode ser, né? Essa capa é muito bonita, hein, mano? E outra coisa também, que é claro que eu tenho que falar, são os detalhes dos parques, né? Aqui nós temos um parque meio que na cidade, que lembra Nova York, e na versão do Wade nós temos aqui a versão praiana, que lembra Miami. E isso indica, ou pode indicar pra gente, que nós teremos dois, pelo menos dois tipos de parques no 2K20, né? Um parque mais na praia ali de Miami e um outro parque mais na cidade, né? Será? Vocês lembram quando a gente tinha três parques aí no 2K? Inclusive tinha um parque que lembrava um pouco a praia, né? Tinha um outro parque que era meio no meio das usinas, né? Enfim, tinha uns parques muito diferenciados e a galera sente falta disso. Bom, aqui nós temos o trailer que saiu hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Um trailer, eu tava esperando um trailer com mais novidades pra gente fazer um vídeo aqui, e saiu. Se você quiser ver o trailer completo, sem interrupção, link na descrição. Aqui nós vamos dar uma olhada no trailer e comentar, certo? Vamos lá? Ó, começa aqui com o Dwayne Way, ou o Dwayne Way, o Lebron James e o Anthony Deys. Ah, eu preciso encerrar essa discussão. Muita gente reclama, fala que, ah, não mudou nada, eu choquei 19.2 e não sei o que, não evoluiu. Galera, final de geração dos games. O Playstation 5 já está aí. O próximo Xbox, cara, já tá aí. Alguns meses aí os caras vão lançar. Então, cara, vocês acharam mesmo que ia ter um lançamento super evolutivo de gráfico no final da geração? Não vai, mano. Só na próxima geração que a gente vai ter uma mudança drástica aí no gráfico do jogo, tá ligado? Não tá ruim, não tá feio não. Teve algumas melhoras aqui, talvez tecido, talvez cabelo, de barba, algumas coisas assim na pele. Mas, assim, não teve uma mudança absurda gráfica, não. E eu já não esperava isso. Porque quem sabe, né, que tá no fim da geração, não estaria esperando essa mudança drástica aí de qualidade, né? Então, Lebron e Anthony Davis. Passo bem rapidinho aqui a dupla, nova dupla do Brooklyn, né? Opa, não tá parando. Aê. Cary Irving e Kevin Durant. Aqui, Paul George e Kawhi Leonard. Passo bem rapidinho aqui. Russell Westbrook e James Harden. Clay Thompson e Stephen Curry. Aqui nós temos algumas jogadas, né? Eu vou deixar rolando, não vou ficar parando muito não. Como tiver algo interessante, eu vou voltando pra gente comentar. Calvin Stein, Kairi, ó, James Harden, tá aí o Kawhi. No Staple Center, né? As camisas lá em cima, ó. Jogando contra o Lakers, né? E Kawhi novamente. Ó, essa parte é maneira, cara. Que mostra o Kevin Durant saindo de um ônibus ali. Provavelmente chegando pra uma partida, né? Isso é maneiro, porque é muito provável que eles vão mudar, né? O pré-jogo das partidas, né? Mostrando aí a galera se preparando, chegando no ginásio pra jogar e tal. Isso é maneiro, né? É uma introdução diferenciada aí nos jogos. Zion. Vamos ao bom. Tá aí o Russell Westbrook. Kemba Walker versus Isaiah Thomas. Boston Celtics versus Washington Wizards. Mais uma vez, o Tiddy Gardner não está licenciado. Isso é uma pena. Uma pena. Tá aí o novo Boston Celtics, né? Jason Taylor, Gordon Hayward e Kemba Walker. Olha aí, Joel Embiid, Ben Simmons. Olha o Kawhi posterizando. Esse é LeBron James, né? Pelo tênis já deu pra reconhecer. Jason Taylor. Giannis passou ali, né? Zion. Olha o Zion. Olha a expressão do Zion. Olha o Zion Williamson. Jimmy Butler. Giannis. Buddy Hildes. Olha aí a gracinha do Joel Embiid. Gordon. Olha o Barba. Russell Westbrook já de camisa nova. Mike Conley no Utah. E aqui o Brogdon, né? No Indiana. Paul George no Clippers. Olha o Paul George, olha o cabelo, olha a Barba. Dá pra ver que teve uma evolução. Tá maneiro, eu gostei. Olha só, cara. Ah, Danjelo Russell no Golden State. Tá errado isso, cara. Anthony Davis. Olha essa... Mano, eu lembro que já teve essa animação no 2K. Do cara caindo em cima, assim. Eu lembro disso. Eu não sei quanto que teve. Drummond. Olha o cabelo do cabelo. Será que vai dar pra fazer esse estilo de cabelo? Finalmente? Olha aí. O Bradley Bill fazendo... Os caras colocaram no jogo, né? Tinha o que colocar, né? Não teve como. Isso aí foi um lance que aconteceu quando um jogador... Um torcedor chamou o Bradley Bill. Não sei se pediu a troca dele ou se chamou ele de ruim. Acho que chamou ele de ruim, né? E aí ele fez essa reação dele aí. O que vocês viram? Vou até colocar de novo aqui. Pra vocês conseguirem ver legal. Olha lá. E ficou maneiro, né? Os caras colocaram no jogo. Passou ali o Oladip então rapidinho. Passou o Begley. Olha o Oladipo aí. Donovan Mitchell. Karen Anthony Towns. Porzingis. Versus Robinson. Derek Rose. Garrett Allen. Dunkando. Miles Turner. Zion. Zion dando bloco ali no Brogdon. Embiid. Olha quem tá dunkando, amigo. LeBron James contra o Clippers, né? Olha o Casas aqui pra entrar. Maneiro, né? O Rajon Rondo. O Kuzma. Olha o LeBron. Olha aí o Casas aí, ó. Passou o Taos. Agora o Lillard. Reação do Lillard. Olha o Lillard, cara. O Lillard sempre foi um dos mais bem feitos, né? Eu sempre achei. Muito bem feito. Boa profundidade. Mas isso aqui, como a gente já falei, não é gameplay. Então, enfim. Pode ser só muito bem feito mesmo a edição. O Anthony Davis bloqueando o Dramo de Green, né? E assim acaba o trailer. Eu vou colocar o trailer de novo. E vou deixar rolando. Como eu falei, cara. Não é gameplay. Então não dá pra gente ter... Não dá pra ficar tão animado, né, cara? Então, assim... Ah, cara. O 2K... O que que falou? Cara, o que falou do 2K, mano? Sei lá, mano. Eu esperava um gameplay, mano. Mas um trailer, assim... Animadinho, com a musiquinha, com os lancezinhos. Não mostra muita coisa, não, cara. A gente quer mais. Porque os últimos jogos foram bastante decepcionantes. Principalmente com histórias, né? Não foram muito animadores. Então, assim, a gente espera sempre algo mais. Eles colocaram bastante animações, né? Eu achei, assim... O gráfico do jogo tá bom. Eu não sei nem pra onde dá pra melhorar esse gráfico. Sinceramente, eu acho que só... Mano, só na nova geração que realmente a gente vai ver uma parada absurda, assim... Gráfica que vai ter vários tons de pele. Vários erros na pele, tá ligado? Dá pra ver... Mano... Estrutura óssea, tá ligado? Acho que só na nova geração a gente vai ter algo tão absurdo, assim, cara. Porque, graficamente, eu acho que já chegou no limite o jogo e tá realmente muito bonito. Não tem pra onde mais expandir isso aqui, não. A não ser na nova geração, né? Como eu já falei. E, assim, a gente espera sempre que seja um gameplay bom. Coisas boas, adicionadas. Pra que não estrague o andamento da parada. Certo? Vamos seguir, então, com algumas coisas que eu tenho aqui ainda. Temos aqui algumas... Screens de jogadores com o overall, né? Nós temos, então, o Drummond. Como eu falei... Graficamente, cara, ficar falando disso toda hora é até chato, né? Eu sei. Vocês acham chato? A maioria acha que não mudou nada. Enfim, eu também acho que não mudou muita coisa. Mas eu até entendo, como eu já falei. Não tinha muito pra onde ir. Tá aí o Drummond. Triangle 85. Triangle 85, hein, cara? Olha aí, cara. Aqui é o soundtrack do jogo, né? Playlist aí do 2K20. Drake, Post Malone, Lil Wayne, Travis Scott. Muita gente boa, cara. Muita gente boa mesmo. Nessa offset tá aqui também, ó. Muita gente boa. E dá uma olhada aí, porque já tem no Spotify. E provavelmente já tem também no YouTube. Bom, isso aqui é importante, interessante. Se você quiser saber mais, me siga no Twitter pra você. Ler sobre essas marcas. Nessa imagem vocês estão vendo as novas marcas que a 2K conseguiu parceria pro NBA 2K20. A gente não sabe se vai tá só na placa publicitária. Porém, eu pesquisei cada marca dessa e cada marca tem um significado. E é claro, cada marca tem um significado. Isso é óbvio, né? Mas cada marca faz uma coisa. Uma faz chinelos da NBA, outra faz shorts, outra faz mochilas, camisas. Enfim, coisas diferenciadas aí pro 2K20. Então, será que a gente vai ter tudo isso? Bonéis diferentes, shorts, camisas, casacos, mochilas, chinelos, né? Enfim, a galera tá sonhando com isso aí no 2K20. Vamos ver o que que vem de diferente. Aí, algumas screens também. Essa aqui da dupla do Lakers, né? Essa aqui é importante. Porque nós temos aqui, como vocês podem ver, isso aqui é uma screen do jogo vazado do 2K20, tá galera? Postada, se eu não me engano, no... Se eu não me engano, não sei se foi no Twitter do Rony. No Twitter não, no Instagram do Rony. Deve ter sido no do Rony, enfim. A galera pegou e viu isso aqui, ó. Tá vendo? 9% coberto, digamos assim. Significa 9% defendido. O que é isso aqui? É que agora no 2K20 vai mostrar ali o quanto por cento você foi marcado ou o quanto por cento você marcou o seu companheiro ali que você tá jogando, né? Significa o quê? 9% não marcou muito. Então isso pode variar de acordo com a sua marcação. O quanto você pula, o quanto você é um bom defensor, o quanto você tem tempo de bola. Então isso pode variar de 9% pra 30%, pra 40%, pra 70%, 90%. Que aí significa que você marcou muito bem e o cara não vai pontuar. Ou ficar abaixo de 50% e o cara acaba pontuando. Isso é bom porque no 2K19, o cara defensivo, ele consegue te marcar só de estar perto, né? A defensiva stopper lá aciona e já era. No 2K20, isso parece que vai mudar, galera. Então vai ter o feedback de marcação e isso é muito bom. Bom, seguindo. O que mais nós temos aqui? O placar do 2K20, que eu particularmente não gostei. Eu prefiro, como vocês sabem, aquele placar no meio. Sempre que eu tenho oportunidade, eu troco e coloco aquele placar do meio. Tá aí o placar bem minimalista do 2K20. Aqui temos o Donovan Mitchell, 88%. Campbell Walker, 88%. O Cary Irving, 91%. James... Oh, James Allen. Russell Westbrook. É porque eu vi a camisa e eu lembrei do James Allen. Russell Westbrook, 90%. Olha o Russell Westbrook, mano. Feio demais, tá de muito feio, muito feio. Damian Lillard, 92%. Aí, James Allen, 96%. JoinBit, 91%. Anthony Davis, 94%. 96% para o Giannis também. Giannis, 80% compo. 97% para o LeBron. LeBron, ainda 97%. Ainda couver muito alto o LeBron, né, cara? E o... Kawhi Leonard também, 97%. São os dois únicos jogadores 97% do game. Mark Gasol, 82%. Mano, essa escrava do Gasol ficou muito bonitinha, né, mano? Lá atrás da cor ali. Ficou maneiro, né? Ficou muito bem feita. Tá aí o Serge Baka, 81% e Baka. Tá aí o Hernan Gomes. Como eu já falei, olha aí a versão. Olha aqui, ó. A barba, cara. Falhadinha, ficou boa. Mas a gente não tem tantos detalhes assim. Olha só o sleeve. Furadinha. A costura. Muito bem feito. O outro Hernan Gomes aí. Temos, então, o Rick Rubio. Derrick Rose. Derrick Rose 80 é um desrespeito, hein? Olha o Derrick Rose. Olha a costura da camisa. Olha aquela dobra. Bem feito. Jason Tatum, 85%. Olha, mano, isso aqui é bizarro. Olha isso, velho. Olha o Nike aqui, quase imperceptível. Olha a costura. Muito bem feito, cara. Isso aqui vem evoluindo ano a ano no jogo, né? Costura da camisa também. Ano a ano, isso vem sempre mudando aí. Ficando melhor no 2K, né? Tá aí o DeLonFox, 86. Troy Brown, 73. Wizard. Banderbile do Miami. LonzoBall, 79. New Orleans. E aqui, um vídeo maneiro, né? Um cara gravou aí, de um desses jogos que vazou do DKV. A nova animação de Greenlight, né? Olha lá. A nova animação de arremesso perfeito, né? Que vai agora explodir ali nos pés, né? Achei bem maneiro. Achei bem diferente. Bem bom, né? Seguindo. Esse aqui foi o outro... O primeiro trailer que saiu, na verdade, do 2K. Que não mostrou muita coisa. É por isso que eu não fiz nem uma análise dele. A única coisa boa de tirar desse trailer aqui é a WNBA, né? Que tá aqui no trailer. Olha aí, ó. Isso significa que a WNBA estará no 2K20. A gente não sabe se vai ter alguns times pra jogar. Talvez jogar no MyLeague. Mas a gente não sabe se vai dar pra jogar no parque. Não sabe se vai dar pra jogar na carreira. Não sabemos. Não tem nenhuma novidade sobre isso ainda. Não teve mais nada de interessante nesse trailer, né? Pequeno teaser, na verdade, né? De menos de um minuto. Bom. Aqui também é um trailer do Greenlight, né? Do arremesso. Lil Pump jogando. Os caras se divertindo. Ele jogando no 2K20. Antes do lançamento. E só. Acho que assim terminamos aí as novidades do 2K20. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Que é sempre, sempre muito importante pro crescimento do canal. Pro crescimento aí da galera que gosta de basquete. Pra chegar aí na galera que mais curte o jogo, certo? E também a liga, né? Que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. E assim, mais rumores do 2K20 eu tô sempre, todos os dias, comentando lá no Twitter. Segue aí, link na descrição pra você seguir lá no Twitter e ficar por dentro de todas as coisas que saem do dia a dia. Principalmente de jogabilidade, né? Coisas que não dá pra fazer vídeo. Eu acabo comentando lá. Coisas que eu acho que vai ter no 2K20. Por eu ter lido, por eu ter visto algum print. Eu acabo falando lá. Certo, rapaziada? E também vai lançar a demo, né? Do 2K20. Não é mais prelúdio, hein, rapaziada? É demo do 2K20 no dia 21 de agosto. 21, agora se eu não me engano. Se eu tiver errado, vai aparecer aí a imagem do dia do lançamento da demo. Não vai ser prelúdio. Significa que não, provavelmente não vai ter aquele primeiro capítulo do Mike Carrey no prelúdio. Vai ser uma demo pra você jogar time contra time e criar o seu jogador. Eles deixam bem claro que é demo. E deixam bem claro que é pra criar o jogador e fazer os testes pra carreira, né? Provavelmente a gente não vai ter o primeiro capítulo do Mike Carrey como a gente vem tendo aí nos últimos jogos, beleza? Deve estar na tela aí o dia que vai sair essa demo. Certo? Então é isso. Pra mais informações, como eu já falei, siga no Twitter. Arroba JPlays ou então procura aí na descrição pra você ficar por dentro do 2K20, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.